Oi e aí pessoal beleza pessoal hoje vai ser esse vídeo aqui olha eu vou aqui mostrando vocês o tamanho que filhotes de periquete já estão pessoal eles estão grandão já a última vez que eu fiz precisava pequenininho assim a gente tinha trabalho de nascer praticamente e olha aí pessoal eles estão bem bonitos aqui embaixo aqui olha isso aqui umas codornos olha minha mãe pronto essas flor aqui na frente que eu já falei no último vídeo ficou bem da hora olha só olha aqui tem uns meio-dia olha dessas flor aqui olha as abelhas já tá aí gosto bastante vai pegar um foco olha só essas outras falou que também bem na hora olha aí ficou legal pessoal eu pintei aqui de branco ficou bem na hora também e olha só os periquete estão aí olha eu vou ter entrar ali para mostrar vocês os filhotes beleza eles estão grandão já olha aí olha pessoal sabe eles estão aqui olha também bem bonito bem forte olha eu ainda não transferir ela pessoal porque tá muito frio aqui na minha região olha para você ver como é que é o tempo então por isso que eu não queria que não fizer ainda pessoal vocês que me cobram bastante a transferência delas eu só quero ser porque eu acho isso ainda beleza mas é isso aí olha eu tô entrando e agora o pessoal mas antes que eu vou mostrar os filhotes ali você não se inscreva no canal se inscreva aí e deixe o like beleza vocês me ajudam bastante aí pessoal eu também queria um outro canal você ainda não foi lá quando eu deixando o link o like o link dele na inscrição beleza só seis e lá que você vai entrar no meu canal vocês me ajudam bastante beleza e que mesmo que caixa no link dele pessoal lá nos comentários só você ficar clicando que já para lá no meu canal o canal meu e fala se ele é lá da roça que eu faço o vídeo mostra lá a terra enquanto o pai comprou bem na hora olha as plantações você gosta de se dividir só de plantação essas coisas assim se inscreve lá beleza estamos cuidando bastante olha só dólar aí olha que bonito periquique pessoal a mãe dele que só é a verdinha aquela vez ali ó tá vendo é ela e o outro verde vocês vão ver só a cor dos periquique tá aqui dá para ver a cor dele já e olha que bonitinho pessoal não dá para chegar mais perto não ó se não já voa tá bem na hora ó tem um azul ali também as codornem embaixo ó ó aí pessoal quer saldo linha essa aqui é um filhote olha saldo linha agora olha não é para que sair você que ela foi sair olha tá vendo isso que eu não entendi pessoal é ela é verde e nasceu amarelinha olha olha só a cor só que bonitinho olha isso e da hora pessoal muito bonito mesmo olha porque coloca eu quero colocar ela no ninho de novo para pegar um foco precisa ir melhor só que a gente pegar fogo pessoal olha que da hora e vou te mostrar os outros vou fechar aqui a outra pessoa amarelinha que tinha chocando ela tirou aquele amarelinha ali olha bem bonita e nasceu mais um amarelinha olha que fofinho pessoal olha isso deixa eu dar uma foto dele olha aí assim que me pôr na capa bonitinho vou passar por lá e ficar por causa dos palcos vou mostrar a vocês só pegar aqui se eu chocar aí olha pessoal os outros dois não saiu olha que eu ligar lá que era para vocês verem e que aí ainda táадно lá olha aí que bonito aqui só e aí você lê E aí veja Vês com amarelo ou compartilha presents amarelo não nascer o não sei o que qualquer presidente então você vai sair a azul o que que é que é amarelinha seria aquele amarelinha possível conje einfach não acorde baixo você pareceu cinzentos tudo ali na legenda que tá para ver olha amarelinho com verde deixa eu colocar o amarelinho ali no meio isso olha aí não sei porque ele tá voando só né porque sai do linho não quer que a mãe dele joga aí para fora deixa eu baixar ele aqui você vai falar para fora de novo baixei Zé aí olha que bonitinho pessoal muito fofinho olha aí que nem sair para fora não posso sair não então eu tô doido com ele eu joga aí para cá por aqui nem pensar aí para fora não fica aí ó aí ó olha que bonitinho pessoal é da hora demais vai ser um filhote muito bonito olha olha isso aí tá se escando aí vai ser um filhote muito bonito pessoal vai tirar foto aqui para pôr na capa que da hora aqui ó os outros estão aí ó então a tarde por aqui pessoal vocês gostam bastante desse tipo de vídeo também vou que eu posso ir aí beleza eu queria amassar um na mão pessoal só que não vai dar para mim amassar porque eu vou sair para pegar café que eu já falei com vocês aí não tem como ninguém ficar com eles mas olha que da hora pessoal muito bonito vou tampar aqui para não incomodar eles aqui ó então eu peguei e se me fez o mesmo que fiz pessoal olha só ficou bem da hora que é um nicho com burro deixa eu desligar a lanterna aqui olha aí a escola até embaixo e mais um nicho também pessoal eu sei que eu vou lá de lá para elas não sair para fora aqui ó olha só pessoal bem bonita e na hora pessoal só sei que eu gostei do vídeo só se deixa lá aqui embaixo e se inscreva no canal beleza a gente vai embaixo de novo a o pessoal também vai lá no canal lá que eu fiz e se inscreve lá beleza o link tá aí na descrição aí mesmo na hora eu saí aqui aqui fora aqui fechar rápido e olha olha que bonito pessoal se eu sou eu vou pegar a foto mas olha aí bem bonita ali os meios de nome colocou aqui ela arrumou aqui fora tudo também ó tá vendo ali o pessoal vocês que a pergunta do meu meliponário que eu falei que fazer eu vou tá fazendo simples aqui ó só eu só não passei a abelha para cá ainda porque tá bem frio mas olha que da hora as abelhas que é bem bonito bem forte olha só as horas mesmo que tá crescendo aqui de novo e eu dei tudo blocando já ela comprou essa mudinha aqui tá blocando já essa outra aqui amarela bem da hora bem bonito e aí e aí e aí e aí